Ao mesmo tempo, teve um caso, a esposa do jogador Maicon expôs na mídia que o Corinthians estava com dívidas, enfim, de direito de imagem, tem gente que fala que está com o salário atrasado. Eu queria saber do diretor financeiro do Corinthians exatamente isso. Em algum momento nessa gestão responsável do clube, que começou em 2021, ficou atrasado o salário? Ou agora está atrasado o salário? Ela estava errada, a esposa do Maicon? Então eu vou te dar uma explicação. A parte de CLT, para não falar que a gente não atrasou nunca, a gente atrasou um dia em 2021. Só explica como é que funciona a galera, o CLT, porque tem gente que não sabe. Então assim, a remuneração do jogador, normalmente ela é composta por CLT e direito de imagem. Por legislação, a gente pode negociar até um limite de 60% CLT e 40% dinheiro de imagem. Aí você tem um outro valor. Quando você contrata um jogador como Paulinho, como Renato Augusto, que estavam livres no mercado, você não tem que pagar pela aquisição dele, normalmente você faz um acordo de luvas. E aí você dilui essas luvas ao longo do contrato. CLT, que é o normal, inclusive os nossos outros quase mil funcionários do clube aí só recebem realmente CLT, a gente não atrasou. Teve um dia só que atrasou. Então sempre esteve em dia. O Corinthians já chegou, e a gente, então, não é questão de gestão, a gente já chegou a atrasar quatro meses. Nessa gestão foi um dia, uma única vez. Está em dia até hoje, está em dia. Mas essa única vez é essa da esposa do Maicon? Não, não, não. Eu confesso que não sei por que essa moça falou isso, a esposa do jogador. Eu confesso que não sei. Quando ela falou isso e começou a pipocar na imprensa, o meu telefone, o telefone do Duírio e de outros diretores não pararam mais de tocar e de mensagem. Que negócio é esse? 98% dos jogadores estão com o salário atrasado? Não é verdade. Salário estava em dia. Direito de imagem. Direito de imagem corrente dessa gestão sempre em dia. O que tem um pouco de atraso, e a gente não esconde isso, é chato falar, mas faz parte, super transparente, tem um direito de imagem que a gente já havia renegociado, antiga, para pagar agora. Então tem uma parcela aí que... Antiga de gestões anteriores. É, de gestões... De anos anteriores. Anos anteriores aos de vocês. É, sim. Que realmente a gente renegociou, vinha escalonando e tem alguma coisa atrasada. O que é aquela dívida com o Gil, que é quase 11 milhões? Com o Gil, tem alguma coisa com o Casco. Exatamente isso. Tem, então... Vocês sabem, vocês da imprensa sabem, a gente comenta sobre isso, né? Mas a parte de salário, CLT, a parte de imagem de agora, não tem. A gente tem que, às vezes, fazer algumas escolhas. Não dá para realmente pagar tudo. Com 900 bilhões de dívida, pinga bastante dinheiro no Corinthians, porque a gente fatura quase um bilhão de reais. Mas a hora que entra o dinheiro, a gente tem uma lista de prioridades, puxa, e sai ali pagando. Então, não sei por que a esposa do jogador falou isso. Mas e o FGTS? O fundo de garantia? Tá. O fundo de garantia. A gente ficou muito tempo, realmente, sem ter condições de pagar. Nessa de privilegiar alguns pagamentos... Pô, é chato falar isso. Eu até fico triste de falar isso. Mas a gente tinha que pagar salário. Às vezes tem que pagar salário. Eu tenho que ter um time competitivo, sim. Faz parte para a geração de receita. Eu tenho um clube social para pagar. A gente deixou de pagar boa parte de FGTS, sim. Mas a gente foi aproveitando também as renegociações que tinham. A gente pagou boa parte também durante essa gestão. Tanto que, no final do ano passado, a gente conseguiu a certidão negativa de débitos que o Corinthians não tinha, se eu não me engano, há quatro anos. E por que a gente conseguiu isso? Uma parte porque a gente renegociou, sim. Aproveitou alguns benefícios fiscais de renegociação. Mas também porque a gente pagou. A gente pagou cerca de 70 milhões de FGTS antigos e tudo mais. E não é mérito. Faz mais do que obrigação. Mas alguma coisa a gente pagou. Então, a gente está... A gente não esconde que a gente tem problemas. Mas a gente vem atacando na origem para que isso um dia cesse. Aliás, foi justamente o problema com o Fundo de Garantia que talvez tenha dado problema na rescisão com o Júnior Moraes. Porque deu aquele problema que ele alegou que é o Fundo de Garantia. Então, o cara é um cara... Assim, entre nós. Falando como torcedor. Nós somos torcedores. Então, o cara é um cara de pau. O cara não jogou porcaria nenhuma. Ganhava uma bala. Tudo bem que o cara tem direito. Mas é que, parando para pensar, ele se apegou junto com os advogados dele nesse problema do Fundo de Garantia para resolver... Assim, acabou... Que esse Fundo de Garantia foi o que acabou liberando um acordo melhor para ele. Não foi isso? É, podia ter sido melhor a situação, né? Da maneira como foi, o estresse todo que foi. A gente podia ter sido mais elegante. Mas o fato é que, depois que esquentou a chapa, ela esfriou, a gente conversou com o jogador, a gente fez uma negociação, a gente vai pagar, a gente parcelado também. Está negociado. Está negociado. O Júnior Moraes. Está negociado. Já trabalhei em emissora que não pagou o fundo também, viu? É, né? É, não é... Tem um monte de gente que faz isso. Mas depois pegou? Não, esse aí eu nunca peguei. Mas era tão pouco. Mas no futebol aí é bizarro. Tem advogado aí que é profissional só de pegar dinheiro dos clubes, não é?